Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Voltamos, voltamos, voltamos. Felizmente, um bom dia a todo mundo. São 8h39 da manhã do dia 27 de nove de 2024. Vídeo de organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas no canal, abertas ali. Vídeo, aba comunidade, feed do Instagram e por aí vai. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento da forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, agradeço a galera do canal, os seguimores, que tiveram a compreensão durante o apagão de quase dois dias que a gente estava sem abertura de mercado. Voltamos agora. Esse aqui ficou pequenininho porque ontem a gente teve o fechamento. Quem quiser ver justamente o vídeo do dia 25, 26, tem o fechamento do mercado, que é o último vídeo postado, onde eu comento ali o que ficou acumulado ali durante aquele período. A gente teve ontem um fechamento do mercado positivo para o portfólio. Eu estou falando do mercado especificamente, não do vídeo que foi feito. E excepcionalmente não vai ter mais aquele vídeo, então podem esquecer de quadro novo no canal. Não vou ficar fazendo uma abertura e um fechamento todo dia. Podem esquecer isso, não tem assunto suficiente. Foi positivo para o portfólio ontem, um volume extremamente baixo pelo terceiro dia consecutivo, o que mostra realmente a tensão do mercado e o medo, o receio de operar. Acontecimentos, a gente tem um aqui, a PetroRio, a antiga PetroRio no apriu, confirmando o pagamento de 1,91 bi de dólares por 40% do campo pelegrino. Ontem não era uma certeza ainda, representando um aumento de 40% na produção da diária da empresa se isso daqui for aos finalmentes. As reservas ficam ampliadas em 20%. Se isso daqui for aos finalmentes, eu digo porque a gente ainda tem a possibilidade da Equinor, que é dona dos outros 60% do campo, exercer direito de preferência e cobrir aquela oferta. A operação, a medida aí que é a operação, a Apriu, vê como pouco provável. De qualquer forma, é algo para observar, deve afetar consideravelmente o tamanho ali da Apriu, tendo o acesso a esse campo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, Alpargatas, XP, Serena e Minerva. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos agora com regularidade, de verdade, imagino eu, se a gente tiver essa continuidade, no Abertura, no Ativo, chamando a atenção, e no Compom da Tese, no final do dia, como toda sexta-feira. Valeu, galera, um beijo enorme! Amém!